Olá, gente! Boa tarde, boa noite, né? Oito e meia, boa noite! Como vão vocês por aqui? Uhul! Bom, eu estou aqui para dizer Feliz Ano Novo, primeiramente. Esse é o nosso primeiro Periscope do ano e eu estou aqui só para dizer que adoro vocês e estou muito agradecida por tudo que está acontecendo e estamos aqui para comemorar 100 mil inscritos no nosso canal! Estou muito, muito feliz que atingimos essa marca logo no dia de completar um mês! Eu pensei que fosse demorar muito mais, eu pensei que ia demorar uns seis meses, oito meses, um ano. A gente conseguiu em um mês e eu estou muito grata, muito animada, muito feliz. E tipo, uou! Então venham comemorar comigo. Quiserem mandar perguntas para mim, mandem para o Twitter com a tag canal lua blanco 100 mil, sem com... Né? Sem o número... Sem o algoritmo... Sem o número e mil por extenso. Expliquei? Está certo? Então está. Que bom que vocês entenderam, Camila. Fico feliz. Todo mundo rindo. Eu tenho essas dificuldades às vezes. Esse periscope não vai demorar muito, porque eu tenho a estreia do Igor Coço, de uma peça que ele está fazendo e eu preciso muito ver. E é aqui perto, então eu vou um pouco em cima da hora. Mas eu tenho uns 20 minutinhos para conversar com vocês e eu vou matar muita saudade e responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Caraca. Gente, já está nos TTs a tag Eu faço parte desses 100 mil. Estou muito feliz. Estou muito... Imagina quando eu fizer um milhão! Imagina! Eu não sei nem como é que eu vou reagir. Eu já estou planejando um vídeo bizarro de tipo, uou! Porque se continuar nesse ritmo, a gente chega em um milhão antes do fim do ano. E eu estou tipo... Eu nem estava esperando isso. Eu estou até emocionada. Eu não sei nem o que fazer. O que eu faço? Cara, eu estou nas nuvens. Totalmente nas nuvens. Vocês são lindos. É... O Vitor pergunta... Já pensou em chamar todos os ex-rebeldes para um vlog juntos? Não sei se eu consigo todos juntos, mas estou convidando alguns. É surpresa. Vocês verão. Uma nota de 0 a 10 para esse momento. 100 mil é minha nota para esse momento. Estou muito feliz. Vou parar de gritar que está começando a dar uma rasgadinha aqui na score do vocal, né? Que estou gritando errado. Não vou botar tão embaixo, porque está mostrando o papo. E parece que eu estou mais gorda do que eu estou. É... Deixa eu ver... Com qual youtuber você gostaria de gravar um vlog? Gente, no momento... Eu tenho uma lista grande de youtubers que eu quero gravar um vlog. É... Eu mandei um direct para o Christian Figueiredo. Eu gostaria muito de gravar com ele, porque ele parece ser engraçado. E a gente não se conhece. E ele ainda não viu meu direct. Eu acho que ele não me segue. Aí deve ter sido perdido lá. Se vocês quiserem avisar para ele que eu estou tentando falar com ele... Seria muito bom. É... A Jute, eu adoraria gravar com ela. E a Kéfera também seria uma honra. Ainda mais porque agora ela está no Rio gravando o filme dela. Filmando o filme dela, né? Mas aí depende da disponibilidade e da receptividade e da possibilidade de cada youtuber. Então a gente aguarda, né? Aos poucos as pessoas vão abrindo suas vidas e seus canais para os novatos. Quem sabe? É... Vamos lá. Qual é o meu esporte preferido? Acho que natação. Natação ou atletismo. Eu gosto das duas coisas. Tem que... Depende do meu humor. No momento eu não pratico nenhuma das duas, porque eu estou preguiçosa. Mas vou voltar a correr, prometo. Quem são as pessoas que te motivam a continuar seguindo em frente? A Luísa. Vocês me incentivam a continuar seguindo em frente porque vocês são uns lindos e eu fico muito emocionada de ter vocês comigo. Manda um beijo para mim e a Raquel. Beijo para a Raquel. Já marcou com alguém para fazer um vídeo? E vocês vão saber em breve quem é. Mas não é youtuber. Eu tenho alguns youtubers já marcados de participar do canal deles e isso também é surpresa. Tem muitas surpresas. Mas alguns não estão marcados ainda. Só é um papo no ar. Vamos ver, né? Tem gente que diz que quer, mas depois vai uma sumida. Tô mandando direto para alguém que não está assistindo, então não vai adiantar. Enfim. A Ana perguntou. Eu esperava chegar a 100 mil inscritos com menos de um mês de canal? Não, eu não esperava. Estou muito feliz e muito animada. E muito louca. Eu cheguei aqui no estúdio hoje. Estava faltando tipo 600 para completar 100 mil. Aí eu falei, ah, isso só vai amanhã. Tipo, eu não pensei que ia ser tão rápido. Aí eu estava fazendo ligações para os fãs que participaram da minha campanha. Participe da minha campanha para conversar comigo. E... Eu estava no telefone com o Thales e o Thales atendeu. Ele falou, você está vendo as nossas fotos? A gente está comemorando 100 mil inscritos. Eu falei, what? Mentira! Aí desliguei o telefone com o Thales e eu subi o prédio para fazer um vídeo para dizer... Porque eu não estava acreditando. Mas eu não desliguei na cara do Thales não, tá? A gente terminou a nossa conversa. Vai soltar alguma música para a gente antes do CD chegar? Não sei. Não sei. Eu não prometo. Porque eu quero que vocês ouçam o CD também. Se eu ficar lançando coisas... Acho que eu vou deixar vocês com essas duas para ficar digerindo isso aí. Até porque o CD vai chegar agora, em fevereiro. Então, falta pouco. Aguarde. Hum... Ih, a tag virou spam. Ai, que saco. Ó. Para quem está aí... Espera aí. Troquem, então. Eu não entendo essas coisas. Como é que vocês sabem que a tag virou spam ou não? Eu realmente não entendo. Mas parece que o número 100 virou spam. Então, vamos colocar 100 mil com C. 100 mil escrito por extenso. Não tem a mínima graça. Porque você não vê o número 100 ali. Mas... É isso. Eu e Guga podíamos fazer um vídeo sobre relacionamento para o seu canal. Hum... Duvido. Duvido mesmo. Hum... Hum... Tá, deixa eu subir aqui. Vou subir e refrescar. Porque às vezes eu vou vendo as perguntas e elas acabam. Eu tenho que subir de novo para o topo do canal. Hum... 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 Um fã aqui do Justin Bieber pergunta se eu lembrei a senha do Twitter. Eu não lembrei a senha do Twitter. Porém, eu tive a genial ideia, que seria a coisa mais óbvia. Eu simplesmente trocar a minha senha, já que eu continuava logada. Então, eu fiz isso. Quer ver? Foi... Eu fiz isso. Eu troquei minha senha e agora eu sei qual é a minha senha, porque ela foi trocada. Tá? É... Peraí... Olha... Paulo Castagnoli disse que seria sensacional fazer um vídeo comigo. A Suelen, da Dengosa da Lua B, retuitou. É... Interessante. Vou responder só um segundo. Vou responder para a Suelen dizendo... Opa! Vamos agitar isso, então. O que vocês acham? Vocês acham que tem a ver? Vocês querem que eu chame o Fly para o meu canal? A banda Fly? Sim ou não? Ou muito? Ou muito? Ou pouco? Sim, chama. Estão comentando que sim. Vídeo com a Miltinho. A Manuela perguntou... Pode ser que role, sim. Pode ser que role, sim. Pode ser muito que role. É... Hum... Turbulência vai sair? Que bom. Vamos torcer para que isso aconteça mesmo. Eu... Terminamos as gravações por um ano e meio atrás. Então, vocês me perdoem se eu não estou tão confiante nesse lançamento vir logo. Mas... Estou super animada. Se vier, vamos embora. É... Uhum... A Mari pergunta se eu gostei das homenagens. Eu adorei as homenagens. Vocês foram uns lindos. Eu... Fiz uma montagenzinha com algumas das homenagens. No meu Instagram. E fiquei super feliz. E... Não deu para fazer montagem de todas. Mas eu adoro. Aqui. Vídeo com Mel e Sofia. Será? Hum... Vamos ver. Mas vocês querem uma e depois a outra? Ou vocês querem as duas juntas? Que aí tem que dar uma desenrolada, né? Querem juntas. Quero Carol Pinheiro. Eu também quero Carol Pinheiro. Vou dar uma desenrolada com a Carol. Vocês querem Manu Gavassi? O que vocês acham? Estou pensando em convidar Manu Gavassi para a gente fazer alguma brincadeira musical aí. Me avisem. O que vocês acham? Estou lendo aqui porque eu estou escolhendo as perguntas que eu vou responder, tá? Vai disponibilizar mais CD na campanha? Então, esgotaram os CDs e os cadernos. E eu estou desenrolando... Ah, esgotaram também os produtos do Paris 6. Mas eu estou desenrolando arduosamente para isso voltar para a campanha, para as coisas rolarem. Clipe também eu quero. Mas como vocês podem ver, estamos muito empenhados em fazer os nossos vlogs, em dar esse start inicial na campanha. Na campanha não, no canal. E nos vlogs e na websérie. Então, a gente vai esperar, tipo, dar uma calmada nesse ritmo inicial para poder focar direito nos clipes. Mas estou cheia de ideias e espero que a gente consiga logo. Se eu já decidi... A Ana perguntou se eu já decidi o nome do CD. Ainda não. Ainda não. Mas eu estou quase, assim, eu estou pensando muito sobre... Eu estou... Uma lista de nomes, assim. Que eu estou, tipo, um outro, um outro, um outro. O dia que eu achar o nome, eu vou bater o olho e eu vou falar... Yes. That's the one. Até isso acontecer, não dá. Vamos pensar. Como foi gravar o Lua Responde? Te zoaram muito? O Marcos perguntou. Não sei se me zoaram muito. Eu só respondi as perguntas que a Marcelinha escolheu. E ela nunca escolheria uma pergunta que me zoa. Porque ela não é uma criança de três anos de idade. Eu respondi perguntas muito legais e bacanas. E ficou super legal o vídeo do Lua Responde. Eu acho. Quem vai dizer que ficou bom ou não é você. Animada pro Pocket Exclusivo? Yes! Gente, o produto do Pocket Show. Que é o maior produto da nossa campanha. Que eu nem achei que fosse sair. Que a gente colocou lá, tipo... Just in case. Caso alguém apareça querendo. Foi vendida hoje. E eu estou nas nuvens. Não sei se eu posso dizer quem comprou. Eu acho que sim. Mas eu vou perguntar pra ela. Ou ela mesma vai dizer. E ela mesma vai se manifestar. Foi no Ceará. Não conto mais nada. Ó, gente. Mais cinco minutos de perguntas, tá? Porque senão eu vou atrasar pra peça do Igor. É... O vlog com o Cossiello vai rolar. Não sei. Quem que perguntou isso? O Léo. Cara, eu mandei um tweet aqui pro Cossiello. Quando lançou meu canal. Dizendo, e aí? Vamos agitar? Porque a gente se falou lá no programa da MTV. Sobre ele participar. E ele falou que sim. Vambora. Vamos fazer. Mas sumiu. Ele não me respondeu no Twitter. E eu não peguei o WhatsApp dele. Idiota. Deve ter pego o WhatsApp dele. Mas eu não sei. Eu estou à disposição. Tô super afim. Ele também é engraçadão. Curti ele. A Naila perguntou. Quando eu cheguei a 100 mil inscritos. Qual foi a minha reação? Eu estava no telefone com Thales, né? Aí eu fiquei assim. Aí a gente conversou assim. Meio comemorando. Foi uma conversa feliz. E depois eu fui correndo para o topo do prédio do estúdio para fazer esse vídeo em que eu grito que nem uma retardada. Foi isso que eu decidi fazer. Como comemoração. Porque eu estava muito feliz. Eu realmente não achei que fosse atingir tão rápido. Não achei que isso tudo estaria acontecendo. E não sei. Tem algumas coisas positivas na minha vida que aconteceram que eu já estava esperando. Eu já previ um pouco. O canal foi um tiro no escuro, né? O canal eu nunca tinha feito. Eu não sabia o que era. Se iam gostar. Se iam me zoar. Se iam falar. Sai daí. Você não é youtuber. Não se mete na coisa dos outros. Eu não sabia. Eu cheguei solta e fiz. E fomos fazendo. E me diverti. E quando eu fui ver se estavam gostando. E foi uma surpresa muito feliz. E muito boa. E acho que tem um vídeo de ligações para os fãs no canal. Gente, para quem não sabe. As ligações que eu estou fazendo para os fãs da campanha. Eu estou postando no Facebook. Então se liguem por lá. Porque vocês não precisam nem ter um vídeo no canal. Porque já tem vários vídeos no Facebook. E é bom assistir por lá também. Tá bom? Tá bom. Jéssica perguntou quando eu vou soltar a música com o Mika. Hum, hum, hum. Bom. Ouvir a música vocês vão ouvir quando o CD chegar. Porém. Eu quero lançar ela como single, né? Como tipo música de trabalho. Em algum momento. Talvez a segunda música. Não sei. Vou ter que pensar sobre. Porque é uma música uma graça. É muito divertidinha. E o rap que o Mika fez ficou super bonitinho. Nunca assisti Under the Dome. Gusta. Under the Dome. É boa? Essa série. Eu vi o trailer. Fiquei curiosa para saber que porra de dome é essa. Mas eu nunca vi lá. Hum... Sobre o CD. Chega em casa ou temos que pegar nos correios? Eu acho que chega em casa. Depende do endereço que vocês colocarem. Se você tiver uma caixa postal. Quiser que seja mandado para a sua caixa postal. Pode ser também. Mas é o endereço que vocês mandarem. O CD vai chegar. E antes do CD chegar. Vocês vão ter o arquivo para download. Hum... Então vocês vão ter a versão digital. E a versão física. Olha aí. Dudão fez uma tatuagem de rena. Que bacana. Hum... Deixa eu ver. Gente, adorei a tag de vocês. Eu também participei... Como é que é? Qual o nome? Faço parte dos 100 mil. É... É muito lindo. Porque... É uma piadinha interna nossa. Quem olha na lista não vai nem saber do que eles estão falando. Mas eu sei que são vocês comemorando. E eu sei que são muitas pessoas felizes por fazer parte desses 100 mil. E eu fico muito orgulhosa de ter vocês aí. É... Samara está pedindo para eu gravar um vídeo com a terrinha. Com a tag fale qualquer coisa. Que tag é essa? Me explica. Fale qualquer coisa. Quero muito conhecer. Não sei como é que é o fale qualquer coisa. Hum... Mas sim. Eu vou fazer essas coisas de tag. Eu vou fazer essas coisas de jogos. Eu posso fazer um vídeo de game night. Tipo... Eu chamo os meus amigos que eu geralmente jogo. E a gente se reúne. E faz uns jogos. E eu vou filmando tudo. Pode ser muito engraçado. É... A Souza Jessie aqui perguntou se vai rolar pockets. Quem não sabe... Eu tenho um pocket show à venda na minha campanha. No Mundo da Lua. Que é na página da Bank. No meu Twitter tem o link. No meu Instagram tem o link. Em todos os meus perfis tem o link. Que é found.ii.e. Barra... É... Barra no Mundo da Lua. É... E você entra lá. É a minha campanha. E lá temos pocket shows à venda. Quem quiser... Participe! Tô. Mas eu vou pra Ipanema. Quer? O quê? Carona pra Ipanema? Não. Eu quero falar. Sorry. É... Não, a rua tá sem carro. Vai com o quê? É verdade. Ah, eles devem ir junto, né? É. Aproveita e vai na onda. É. 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 E a capa divulga quando? Eu acho que eu vou... Quem perguntou isso? A Cátaly. Perguntou quando é que eu vou divulgar a capa do CD. Eu acho que eu vou divulgar a capa do CD quando eu decidi o nome. E quando estiver mais perto do fim da campanha. Porque quer dizer que o CD está chegando. E vai faltar pouco pra vocês assistirem. Ok? Combinado? Então, tá. Gente, eu vou me retirar porque eu não posso atrasar para a peça do meu amigo. Mas eu amei participar aqui com vocês. Amei todas as perguntas que vocês mandaram. E fico muito feliz por a gente ter atingido 100 mil inscritos. Uhul! Muito obrigada por todo o apoio de vocês. E por tudo, 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 tudo. Fico muito orgulhosa de ter vocês na minha vida. Tá bom? Um beijo. E até o próximo Periscope. Eu prometo que não vai demorar muito. Porque eu gosto muito de conversar com vocês. Tá? Beijo. Tchau. Ai, começa. Eu não sei tirar isso. Eu não sei mesmo. Eu ainda tô aqui porque eu ainda não descobri como é que se faz isso. Ai, que saco. Tem essa coisa do celular, né? Que desce quando você desce o dedo. Mas falam que você tem que fazer o suave para baixo. Não sei. Não sei. Desligar. Eu acho que eu vou fechar aqui e vai ficar por isso mesmo. Eu não consigo. Sai. 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 Deus me zoando aqui embaixo. Dizendo que me amam, me amam, apesar de eu ser retardada. Mas obrigada pelo carinho. Eu vou fechar o aplicativo porque é a melhor forma. Tchau.